Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as missões mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Essa é uma lição que eu aprendi sozinho e que me ajudou muito a abrir portas mais fáceis com as pessoas que eu queria que abrisse. Bem, eu dividi as pessoas em três sentimentos, curtir a vida, ganhar dinheiro e deixar um legado. Eu acredito, baseado na minha experiência, que todas as pessoas têm esses três sentimentos externalizados, curtir a vida, ganhar dinheiro e deixar um legado. Dependendo da idade da pessoa, um sentimento está mais aflorado que o outro. Geralmente, um jovem de 17 a 28 anos quer mais curtir a vida, certo? De 28 a 60 anos, geralmente, a pessoa quer mais ganhar dinheiro. E acima de 60, geralmente as pessoas querem deixar um legado. É claro que tem pessoas jovens que querem deixar um legado, adultos que querem curtir a vida, senhores que querem curtir a vida. Na sua maioria, é dessa forma que acontece. E eu percebi isso nas pessoas. E como eu faço para abrir as portas? Como eu faço para abrir portas de uma forma mais fácil para mim, com pessoas que eu quero conhecer? Simples. Tanto no e-mail, no telefone ou ao vivo, pessoalmente. Eu tento decifrar o que a pessoa quer naquele momento. Se é ganhar dinheiro, quer mais curtir a vida ou quer mais deixar um legado. E eu falo a língua dela. Simples assim, eu adapto minha comunicação, o que eu quero falar, eu adapto para o que ela tem interesse. Porque se você for ver, tudo que você vai falar, se for falar com uma pessoa, parceria, amizade, trocar ideia com uma amizade, sociedade, montar empresa, negócio, tudo que você for falar, tem um pouco desses três. Tanto deixar um legado, ganhar dinheiro ou curtir a vida. É só você organizar a tua comunicação de uma forma que faça sentido para a pessoa ouvir. Então, fale o que você quer falar, mas puxando para o lado que você acha que a pessoa quer ouvir. Você acha que a pessoa quer ganhar dinheiro, curtir a vida ou deixar um legado? Fale sobre isso. Eu lembro que eu conheci o fundador do Atari, o cara que criou o Atari a primeira vez, esqueci o nome dele. E a gente conversou uns 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos é muita coisa para um cara desse porte aí. E eu imaginei pela idade dele que ele estava focado em deixar um legado. Ele já deixou um legado com o Atari, obviamente, mas ele nem queria deixar mais. Ele estava focado em legado. Eu comecei a falar com ele sobre legado. E conversamos, conversamos, e ele mandou um e-mail para o filho dele, me copiando, me apresentando para o filho dele. Abriu uma porta ali em menos de 10 minutos, porque eu falei sobre o que ele tinha interesse. Talvez se eu falasse sobre como ganhar dinheiro ou curtir a vida, talvez não fosse o interesse dele, ele não me desse nem 30 segundos de atenção. Mas ele me deu atenção porque eu estava falando algo que ele tinha interesse também. Que eu tinha e ele tinha interesse também. Então, a lição que eu aprendi, a dica que eu passo para vocês é Entenda o que a pessoa quer e adapte a sua comunicação para o que ela tem interesse. Vai ser muito mais fácil você abrir portas com qualquer pessoa que você deseje. Tá bom? Até o próximo vídeo.